A vista geral do mundão aí que os monstros tem nome, tá bom? Direito bom, esse é o nome do monstro Romba! Vixe, que bagulho louco, agora virou jogo Já que passou o sufoco, um brinde ao estouro Pronto, chique, pra mais tarde o bonde invade a night Se o papo é funk, tu sabe, fico à vontade Whisky, tequila, lambrusco, vodka, champanhe também Começa a noite nessa vibe, odiado das neném Cheio de nota 100, vida não tem pra ninguém Fique de vagabundo, tipo um imã, elas vêm Lança o balde na VIP, nem precisa dar palpite Já sei o resumo hoje, é papo de suíte A morena deu deixa, a loirinha deu certeza E como eu não sou bobo, vou levar as duas pra tretar Que elas perdem a cabeça, chora quando abre a carteira Vê que é curtição, tem azaração a noite inteira Vê que é curtição, tem um brinde ao estudo Melhores momentos, malandro não para Malandro dá um tempo Vê que é curtição, tem um brinde ao estudo Malandro não para, malandro dá um tempo Vê que é curtição, tem um brinde ao estudo Malandro não para, malandro dá um tempo Quero ver se tu aguenta, ou se tu vai pedir água Mas eu vou te alertar, aqui a farra não para Lima quente na gandaia, bala da maneira Quem não dança segura a criança, é doente do pé, ruim da cabeça Onde nós cola é o fervo, pode se acostumar Tá pegando fogo e é difícil apagar Quando chego tô solteiro, mas vou embora na bala Com a mais top da parada, o pit stop é lá em casa Ei, vida boa, melhores momentos Malandro não para, malandro dá um tempo Ei, vida boa, melhores momentos Malandro não para, malandro dá um tempo Ei, vida boa, melhores momentos Malandro não para, malandro dá um tempo Melhores momentos, malandro não para Malandro dá um tempo, é vida boa Melhores momentos, malandro não para Malandro dá um tempo, é vida boa